Hoje, meus amigos, é um grande dia. Por que, rapaziada? Ai, dá até um treco no coração, um nervoso. A minha ex-namorada, a Nath, minha amiga, ela vai vir aqui em casa conhecer a minha nova casa, tá ligado? Mano, a trajetória é muito longa, tá ligado? Mas pra eu explicar pra vocês certinho, a Nath, ela conhece a primeira casa onde eu morei com meus amigos, onde eu dormia no sofá, a gente ficava lá fumando arguilha, era bem novinha. Ela nem dormia em casa, tá ligado? Tipo, a gente chegou a dormir algumas vezes num sofá duro e hoje eu tô numa mansão, tá ligado? Então hoje, rapaziada, eu quero mostrar pra ela a casa nova, mano, onde que eu tô morando, porque é legal, mano. Pra você que não conhece a minha trajetória, minha Nath, eu vou explicar rapidinho pra vocês. Eu morava perto da casa dela, morava lá na casa dos meus pais e eu conheci ela. Era quase ali na mesma rua, tá ligado? Então, a gente virou muito amigo, eu ia bastante na casa dela, ela ia bastante na minha casa e passou muitos anos, a gente não vai deixar isso morrer. E hoje eu falei pra ela vir aqui conhecer a minha casa. Então, mano, é por tempos de antigamente que eu tô gravando esse vídeo de hoje, mano, porque eu vou ver uma pessoa que eu conheci desde pequenininho, hoje, depois de mais velho, trazer aqui na minha casa, a gente conversar, até porque a gente é amigo agora. Então, gente do céu, tô nervoso? Vou mostrar minha casa aqui pra ela, vou mostrar tudo, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Ô, Jared, ô, Jared, deixa eu falar com você. A Nath vai colar aí, mano. Que que eu faço? Que que eu faço? Você tá perdendo a cabeça? Eu também? Misericórdia. Eu vou ficar doido. Dani, Dani. Tá comendo, Dani? Não, porque você deu. Nossa, obrigado. É, eu tô de dieta, eu nem... Dani, vou falar uma coisa pra você. Hã? A Nath vai vir aqui agora. A Nath vai vir aqui. Ela monta na minha cena. É, por isso que eu acompanho hoje. Mas é verdade, gente. Eu tô nervoso. Igual eu falei pros inscritos, eu vou fazer isso porque a gente é amigo faz muito tempo. Tipo, desde quando eu morava na casa da minha mãe, entendeu? Tipo, a gente morava quase na mesma rua e a gente é amigo e eu frequentava muita casa dela, frequentava muita minha. Então, tipo, passou muito tempo pra gente deixar tudo em vão. Não, ela te ajudou. Mano, eu era o pó da rabiola. Não, eu era o bagaço. Ela foi corajosa, namorou que você. Ah, vai dormir. Não, mas é verdade, mas se tá certo. Ela se viu bastante, tem como... Tá bom, você tentou me ajudar, Dani. Obrigado. Eu era o pó da rabiola? Obrigado, tá? Daqui a pouco ela vai chegar aí. Não vai fazer a curva. Ai, olha aí, olha aí. Rapazeta. Cadê? Será que ela entrou? Nath? Nath? Chegou? Oi! Oi? Oi, mãe, bem? Oi, bem, e você? Ai, bicho. O que foi? Eu vim correndo aí, é mó grande a casa. Sério? Tô curiosa pra ver como é, hein? Gigante. Como você tá? Tô bem, tô ansiosa. Muito bem? Aham, tô ansiosa. Nossa, o carro ficou muito lindo, né? Ficou legal, né? Olha aqui. Meu Deus do céu. Ai, eu vim correndo. Tava muito nervoso, eu acho. Tá nervoso? Aham. Não, hoje você tá mais tranquilo. Não, hoje eu tô. Uh, mas alguém tem que segurar essa vergonha hoje, que já basta eu. Ó, eu tava explicando pra rapaziada, antes de entrar e conhecer a casa, expliquei que a gente era amigo muito tempo, que quando eu morava na casa da minha mãe, você morava pertinho de mim, tipo, quase na mesma rua. Dois quarteirão pra frente só. Isso, aí a gente era bastante amigo e, tipo, passou muitos anos, já foi na minha casa da primeira vez, aí você sabia que eu tinha o sofazinho que a mãe deu, lembra dele? Lembro. Então, tá na casa antiga ainda. Não, nem vamos esquecer. Então, aí, tipo, passou muito tempo, passou um ano, passou dois anos e tudo mais. Aí, isso aqui é casa nova daí. Quero conhecer, hein? Eu vou mostrar tudo. Eu acho que a rapaziada tá tudo aí. Tá a Dani, o Coronado, o Teco, o Thiago, ouvi? Meu Deus, agora é pronto. Agora eu tô travada, hein? Vem, vem. Eu tô no seu squad aí. Vem, vem, vem. Ó, aqui já temos uma porta gigante. Ela é bonita. Chique, acho chique. Agora, olha isso aqui de trás. Aí, eu quero mostrar a tua casa. Bom saber que você não me chamou para a Casa dos Sete Mulheres. Oi, Dani. Vamos para a Casa dos Sete Mulheres? Estamos. Tchau, né? Depois a gente fala rápido, né? Não, a Dani é minha funcionária, ela tem que passar meus vídeos. Não, vamos para uma pista aí, Ju? Vamos lá, vamos lá na minha casa, então. Perdeu, Léo. Ué, Natana. Eu sei que eu vou na Casa dos Sete Mulheres, ela nunca tá lá. Sério? Você foi lá? Já? Nossa, você tá na Casa dos Sete Mulheres? Eu não sei, hein? Eu já vou lá, então eu vou falar uma coisa e eu vou embora, ó. O que? O que você falou, Dani? O que você falou, Dani? O que você falou, Dani? O que você falou? É segredo, é segredo. O que ela falou? Nossa, essa porta é muito grande. É segredo. Tem que mudar de assunto. Nossa, que porta grande. Essa porta é grande, o que ela falou? Dá para gravar vários tiktok aqui, hein? Dani, o que você falou? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, dá uma mão. O que você falou? O que é mais? É segredo, não pode. É coisa de mulheres. Dani. Mulheres. Devolisona. E, ô, Léo, você vai aí, partilha. Eu tô mostrando a casa para ela. Quer ajudar ela a mostrar a casa? Eu mostro para você. Deixa o Léo. O que? Eu não preciso, ó. Aqui, meu escritório. Sai fora, Dani. Tá doido. Ai, vamos. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Brincadeira. Sai daqui, Dani. Ele tomou banho, você sabia? Sério? Hoje eu tomei, só. Foi só... Você tá vendo? Tá cheirosinho, né? É mesmo, é mesmo. Ó, aqui a gente tem o segundo andar. Ah, o que tem aqui? Aqui ela passou uma academia, só que é muito cara e a gente não tem. A gente tem uma esteira. Aqui a gente tem uma esteira que, às vezes, a gente nem usa. Eu nunca usei. Olha aqui embaixo. Nossa. É diferente dos vídeos? Meu Deus do céu, é muito diferente. Pessoalmente é mais bonito. Muito, né? Nossa. Uma decoração atrás de você, a gente tem um colchão. Ah, uma coisa mais vegana, mais chique, né? Nossa, muito lindo mesmo. Aquela é a bola. O Renato tá lá embaixo e o Thiago também. Que vergonha, né? Vamos descer lá pra conhecer tudo? Vem. Aquela é a minha bola gigante, ó. Eu não vou lá, Léo. Você quer ver? Quero. Vamos lá, vem cá. Olha que legal. Legal? Vem, vem, vem. Depois eu vou te mostrar lá em cima. Que é os quartos daí. Brunão, olha aqui, daqui em casa. Oi, Léo. Oi, Léo. Tô mostrando a casa pra ela? Boa, Léo. Ah, sai fora, viu? Vem, vem, vem. Eu vou deixar minha blusa aqui, pode? Pode. Vou deixar ela aqui, ó. Agora você vai conhecer a casa por completo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tô ansiosa. Agora, aqui é a parte mais legal. Aqui é a parte de baixo. Aqui é a parte da magia. Isso. É a parte onde tem comida, tem bolo, tem chocolate, guaraná. Hum, essa parte me interessa, hein? Sim, ó. Aqui vemos os bocós. Tá bom, Léo, quem é ser essa pessoa? Oi, Léo, do bolo, gente, tranquilo? Beleza. Coronado. Nossa, quanto tempo é isso? Mano. Nossa, cara, meu Deus. Deixa eu te ver, velho. Vamos ver. Olha aqui. Olá, Léo. Tudo bem? Trouxe a Nath pra conhecer aqui em casa. Sérgio. Eles são primos, né? É, meu primo. E aí, primão? Tudo bem, primão? Vamos lá. Beleza? Só na boa? E aí, Téco, como você tá? Tudo bem? Tranquilo? Lembra que tinha uma mesa de sinuca lá? Aí agora vem pra cá. Nossa, é muito legal mesmo. Aqui ficou bom, né? Meu Deus, ficou chique. A gente também bagunçado, hein? Não, fofoquei. Você tava fazendo. Fofoquei. Fica o cabelo aí, Thiago. Vai, vai. Trouxe a Nath aí pra conhecer a casa. Lembra a primeira casa? Lembro, mano. Nossa, mano, faz tempo. Eu tava lá, hein? Eu tava lá na primeira. Esse negócio de pega e volta e... Tá louco? Que casave? Vamos casar. Sai fora, Thiago. Tá doido? Você não quer uma peroninha? Cala a boca. Vai embora. Caramba, eles estão te vergonhando? Não. Eles também estão me envergonhando. Agora eu entendi como você tava naquele dia. Tá vendo? Vamos aqui pra fora, que ali a gente avista um bocó. Corre. Já, já, né? Cheguei aí pra mostrar essa parte. Olha aqui. Ai, que vergonhoso. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que legal que é aqui. Não, aqui é bom. Aqui é, ó. Mudando de assunto aqui, ó. Vamos dar uma respirada. Nós vamos andando, vamos andando. Aí, olha pra trás. Aqui é a visão mais bonita, eu acho, ó. Nossa, que casa grande. Bonita, né? Gente, é maior que nos vídeos ainda. Porque nos vídeos já parece grande. Pessoalmente, mas mais ainda. Não, aqui é gigante. Ali em cima fica todos os quartos. Ali é a sacada do Rê, que é o quarto dele ali em cima. Do outro, o próximo já é o meu. O outro é do Renan e o último é o do Gui. Entendi. Que era pra ser meu, que aí eu dei o quarto pra ele. O quarto tem até banheiro aqui lá. Nossa, falhou, hein? É, mas... Ah, mas tudo bem. Você foi um bom amigo, ué. Você é um bom amigo. Olha aqui. Nossa, muito lindo mesmo. Quem tá na bola? Olha só aquela bola, vai pra mim. Deixa eu ver. Eu tava vendo. Nossa, ia pensar na... O que eu tava vendo nos vídeos também é que ela cai. Mas ela cai pra onde? Ela cai aqui, ó. Vem cá, vê. Ah, e aqui tem um lago. Quer ela ver? O que é? A casa é muito grande. Eu duvido, irmão. Mano do céu, véi. Vamos descer aqui, vai cuidar cair. Tá. Tô chegando, tô chegando. Mano, eu tô... Tipo assim, é a primeira vez que a gente vai se falando assim, bastante assim, né? É, sim. Fazia tempo que a gente não conversava, né? E a piscina? Não, porque ela cai aqui. Aham. E por depois daqui vai pra onde? Vai lá pra cima daí. Nossa, que legal. Tá aqui uma lojinha. Bagulho doido, né? Aí aqui dá pra ver o povo lá em cima, só que aqui embaixo não tem nada. Aham. Aqui tem as motinhas. Tem uma garagem aqui embaixo. Uma garagem? Cadê a sua? A minha tá aqui, a outra tá... Essa é a sua? Essa é a minha. Nossa, bonita também, hein? Tá bonita, né? Tá muito linda. Legal, né? Aqui é a casa de máquinas, né? Tá legal aqui. Ah, que mal. Deixa eu ver. Ah, não, Léo. Pelo amor de Deus. Por favor. Me solta, eu tenho medo de ficar sozinha. Tô, Léo. Ai, sai fora. Vamos lá ver. Aqui é o lago. Eu não sei, eu tô com um pouco vergonha pra mostrar a casa e ficar te mostrando. Eu tô assim, esse aqui é o lago. É. Esse aqui é o quintal. Esse aqui, ó, é um gramado onde eu peguei o chavetinho e fiz drift com a capotei. A gente vai perguntar isso agora. Foi aqui que aconteceu aquilo lá, então. Acha bonito, Leonardo. Aham. Tem que se cuidar, ó. Tem que se cuidar. Meu, qual é que eu caí? Acapotou. Vem cá, vem cá. E aqui também aconteceu a bola, né? Vai rolando, vai rolando. Isso, isso, isso. Nós deixamos com a bola aqui também. Legal, né? Tá bom, gosteiro, hein? Aí ali foi onde que eu pulei com a bola também. Pulei no lago. Qual é que eu morri também? Sério? Eu tô gravando com a bola morrendo. Eu tô gravando mesmo. E aí? Ainda bem que você é um gatinho. Faz sete vidas, né? É mesmo, é mesmo. Bom, chegamos aqui no lago, mas aparentemente alguém foi uma gambiarra tão gambiarrenta que pra não desfazer essa gambiarra aqui vai demorar um pouquinho. Mas vai dar certo, tá? Vai. É que a gente pode mudar de casa, mas os costumes... Tem que ter, né? Fica tudo igualzinho. É a marca. Segura aqui pra mim. Segura. Uhum. Ah, esse aqui. Ai, meu Deus. Por dentro? Por dentro? Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui, Nath, é o lago. Oi, lago. E agora vamos pra casa, que esse negócio aqui tá muito embolado. Não quer mexer com esse negócio embolado não, senão o Elton vai brigar comigo. Ele só sabe fazer isso. É um lago. A gente ia chegar ali, olha lá o lago. Ali tem um laguinho também. Talvez aqui é uma esteira aqui também, né? É, aqui é um subidão. Oh, inclinadíssimo. Ó, vamos subir ali em cima. Tem bolo, tem aguinha, tem guaraná, tem suco. E ali a gente é onde para de fazer tudo de noite e fuma um rachinho. Ah, essa parte é legal. Essa parte é boa. Eu já vi também, Léo, que ó, você tá com o chevetinho, né? Aham. Você sabe que agora eu tenho um fusquinha. Ah, pronto. Vamos? Ah, pronto. Um racho entre chevet e fusquinha? Duvido. Vou dar um couro, não sei. Dedinho na frente de todo mundo? Dedinho? Dedinho? E dedinho? Demorou, então. Demorou? Demorou. Demorou, de dedinho? De dedinho. Você vai levar um couro? Vai levar um pau de chevet? Misericórdia. Ô. Você já viu o meu fusquinha? Não, mas o meu chevet... Você já viu o meu chevet? Não. Você já viu o meu fusquinha? Não, mas... Vamos decidir isso frente às câmeras, então. Não, demorou, então. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Demorou, então vai. Vai, então, demorou. Mas os dois caem aqui, porque é dois bobão. Vamos. Então, mano, já tá marcado o grande racho entre o meu chevetinho e o fusquinha. Demorou? Demorou, meu parceiro. Demorou, mano. É isso mesmo, o fechado que ela quer. Idiotão. Bobãozão. Bom, rapaziada, depois de já mostrar toda a parte de fora pra Nath, aqui temos um bolinho. Esse aqui é o Pedro e esse aqui é o Jared. Ah, prazer. Já vi eles no seu vídeo. Aqui fica uma piscininha aquecida. Aqui temos o Rê. Olá, Rê. Olha o que eu trouxe. Oiê. Oi, Rá. Deixa eu ligar aqui. Oi, tudo tranquilo, Rê? Tá dormindo. Como está? Suave. De boa? Uhum. Bom, trouxe ela porque... Lembra da nossa primeira casa? Uhum. Quando ela ia e tal. Aí passou muito tempo. Uhum. Aí eu trouxe ela pra ver isso aqui. O Léo é um safado, tá tomando cuidado. Por que? Ela sai foda aí, ó. Não, o seu safado lá, mentiroso. Mentira dele, não acredita nele. Não ouve ele. Eu já quis ver isso. Olha, você quer saber quantos ele já trouxe aqui? Ah, sai, pô, mentiroso. Olha aí, me queimando. Nossa, Rê, você é mancado. Fala pra ele, mentirou. Não, fala. Você fala. Não, olha aí. Não, olha aí. Não, olha aí. Olha, tá bem. Não fiz nada. É mentira. E, Otan? Nada a ver isso aí. Nem a ver perto dele. É só se liga. Nem a ver perto dele, não. Olha, ele não sabe o que fala. Obrigado, Renato. Eu já entendi. Obrigado, ô meu amigo. Ele não sabe o que você tá falando. É sério, mano. É brincadeira. É a segunda casa. Cala a boca, ô. Ninguém nem liga pra você, não. Renato, mó idiota. Ô, coronado. Coronado, ele vai falar a verdade. Fale, sofó. Fala, fala, senhora. Quantos carros você tem aí? Um. Vai. Aqui no carrinho velhinho só pra mim ali. É um Chevette. É um Chevette não vai chegar. Ai, meu amor. Chevette chega. Aí, ó. Eu tô... Me, tem. O Renato, você não sabe o que ele falou? O que ele falou? Eu falei assim, eu trouxe a Nath aqui, né? Primeira casa e tal. Eu trouxe ela aqui. Aí ele falou assim, Essa é a quarta Nath que ele vem aqui. Nossa, ele falou isso. Falou, velho. Não, não. Na quinta. Tô brincando. Só por mim. Fica legal. Tá louco. Ela sabe que não. Ela sabe que não. Ô, Tamires, o que é isso? Tamires. Eu sei o que é isso. É brinco no vídeo. É o disco que eu gosto. Não, não. É, né? Sei. É mesmo? Piu? Sei. Não, se tivesse, eu tinha falado. Eu falaria. É, o Renato, ele não sabe o que tá falando. Ele tá soltando. É? 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 É, a gente continua conversando. Eu sou mulher e tudo mais, somos amigas ainda. Então, vocês vão ver. É amiga da Tamires. Vocês estão se reconciliando? A gente tá sendo amigo. Normal. Amigo. Gosto de amigo. Amigo. Que negócio é assim. Amigo. 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 Eu sou amigo da Tamires, mãe. Já meti um filho. Não vou ficar perto desses amigos, não. Vamos lá no quarto lá que eu vou mostrar pra vocês. Vem cá, vem cá, vem cá, eles são idiotas. Não vou ver eles, eles não sabem o que fala. Ele não sabe o que fala, ele faz brinques, ele vai de brincadeira. É morar com os amigos e assim. Guarda, Nath? Tá doida, tá doida. Ó, imagina se eu chegar na casa pra conhecer a casa das sete mulheres. E você vai, tá? Não, eu vou, aí você pode gravar. Tá lá. Aí, aí você grava, posta o seu canal, vai tudo lá. Aí, aí chega uma pessoa lá, avança. Ah. E vai lá que você fica levando tudo lá. Vai ficar como? Ué, vou crescer em você, só que é mentira. Ah, então é mentira. É mentira, tá doida? Olha, meus coisos estão tudo pra fora. Seu colchão. Meu colchão tá tudo aqui. Olha, evoluiu. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Viu? Aí, de dormir. Cama. Num sofazinho. É, agora vai dormir na cama. Brincadeira. É brinques, é brinques, é brinques. Vai devoluir, evoluir. Gente, um colchãozão aqui, ó. Agora cabe, tá vendo? Antigamente era uma luta, você sabe. É, era difícil. Esse é o sofá. Esse aqui é o meu, tá terminando de fazer. Já dando um spoiler, rapaziada. Nem mostrei pros meus inscritos aqui. Mas tá ficando legal, ó. Vai finalizar, tá ficando bonito, né? Nossa, muito lindo mesmo. Nossa, tá ficando muito louco meu quarto. Meu quarto tá ficando sensacional. Mano, meu quarto vai ser uma bonita casa. Gente do céu, olha isso aqui, esses leds que eu coloquei na parede. Eu coloquei coisa aqui no teto e tá fazendo ali. Mano, meu quarto tá ficando top. Tá lindo mesmo. Ai, meu Deus do céu, tô ficando... É muita coisa de mim. É, eu tô vendo. Agora você começou a ficar vermelho, depois de falar com o Renato. Lógico que não. Tô zoando. Não. Ó, viu? O Renato só é ferro, zoando. Ai, meu Deus. Então, aqui tá. Meu quarto. Aqui vai vir um espelhão. Aí a cama vai vir aqui. Vai colocar uma TV aqui. Um computador aqui. E aqui vai colocar umas placas de... Não, mas muito... Legal, né? Tá muito lindo. Aham. Muito bonito mesmo. Ah, então... Então tá. Gostei, eu gostei. Tô legal, né? Gostei. Aí começa a acabar... Você começa a ficar com orgulho, porque aí começa a parar... Ó, vem ver aqui. Ah. Ó, vem ver. Ó, vem ver, vem ver. Deixa eu ver. O que que tem aí? Aqui é a sacada... A sacada... Ah, todos os quartos dessa sacada aqui, ó. É a mesma sacada? Uhum. Todos os quartos... Que legal. Mas a gente tá na reforma. A gente mudou nessa casa na reforma? Uhum. Tipo, tava reformando, aí a gente se mudou pra cá. Pra terminar a reforma já aqui, sabe? Ó, tem uma mulher no quarto do Renato. Ai, é a Dani. Ai, é. Aguentar já. Mano, olha aqui. Nossa, que lindo tá aqui em cima. Legal, né? Dá pra ver todo o lago, dá pra ver os prédios. Dá pra ver lá embaixo. Nossa, muito lindo. Aí você vai chegando de noite, aí vai ligando um monte de luz. Se fosse a nossas mães... É, ainda bem que não tem, né? Ainda bem, imagina. Porque essas luzinhas devem ser mó caras, ó. Cada uma, ó. Fica, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze lampadinhas aces à toa. E lá embaixo aquele farolete lá deve custar a conta de casa da mãe. 90% é aquele farolete lá. Com certeza. E fora aqueles que ficam acesos ali. Ai, minha mãe me mata. Ela vê esses vídeos aqui. Ela quer morrer. Mano. Então, é isso. Essa é a casa. Ali é tudo terreno, tudo grama. Ali tem uma piscina abandonada. Ali em cima a gente usa pra guardar os carros por enquanto, mas... Será que eu vou fazer um campo de futebol ali? O segredo? Vou tirar todos os carros. Chama aí eu pra jogar. É, demorou. Imagina, nós dois, ó, no mesmo time, tá? É mesmo, é mesmo, é mesmo. Gostei, vamos. Nossa, você é muito grande aqui. Muito grande. Legal, né? É tudo ali, ó. Aquela é tudo de vocês. Isso, aquele cantinho, aí lá em cima, aí tem aqui o terrenão do lado. Tudinho. Legal, né? Nossa, muito legal mesmo. Então, gostou da minha casa nova? Gostei. Gigante, né? Parabéns. Legal, né? Parabéns, homem. Ah, obrigado. Mereceu muito. É mesmo. Foi orgulhosa de você. Obrigado. Hum. Trabalhou muito, né? É verdade. E isso, gente, de verdade, eu acho que até quando a gente namorava, foi um dos motivos da gente terminar, né? Uhum. Que eu não tinha muito tempo pra ela, que eu ficava fazendo, tipo, viajando, às vezes eu tinha que gravar, aí eu tinha que fazer minhas coisas e, tipo, assim... É, como ele falou aquela vez, a gente era imaturo, vamos dizer assim, por conta da idade, a cabeça era diferente, mas tá tudo bem até agora, tudo tranquilo. Isso, isso. Agora a gente tá aqui no mesmo trabalho, um entende o outro. É mesmo, é mesmo. Entendeu? Dá um abraço aqui. Hum. A gente evoluiu. A gente entende agora. Sim. Legal, né? Mas parabéns, tô muito feliz pra você mesmo, Léo. Gostou da casa? Uma casa muito bonita, muito grande. Nossa, é muito bonita mesmo. E seu quarto tá ficando lindo. Tá mesmo, né? Tá ficando lindo. Aí eu quero pegar o jet lá de Porto Rico e trazer aqui, ó. E você tem que conhecer a casa de Porto Rico também. Ah, é verdade. Nossa, aquela lá. É, aquela lá é top, hein? Verdade. É que eu vejo que a gente tem, vejo que ela. Vamos andar de jet junto daí? Vamos. Aí eu deixo você dirigir. Nossa, vai ser legal. Demorou. E vai ser legal porque daí, aí eu vou ficar lembrando. Nossa, eu dormi no sofazinho. Nossa, eu tenho papo de novo. É, mó legal. E agora tem um jet, você esquece. Horário. Nossa, nervoso. Chama no jet. Ih, nossa, mó legal. Oi, Gui. Olha quem tá aqui. Hã? Ah, é o Gabi. Você tá fazendo quarto aqui? Deixa eu ver se o Renan tá aqui. Oi. Olha quem tá aqui. Oi, Rê, tudo bom? Acorda, Renan. Oi. Ih, chave por fora também. Aqui todo mundo se vê. Oi, tudo bem? Tudo certo? Pois é, saudade. Eu já vi o seu hoje, tô falando com ele. Eu vi, Lu. Oi, minha luz. Eu sou ex? Que luz? Eu sou ex? Eu sou ex? Ah, imagino. Eu tenho que trazer todos os cabos por trás. É, imagino mesmo. Legal, né? Seja bem-vindo aí na casa. Obrigado. Nossa, ficou lindo o seu quarto também. Parece que tem um quarto mais bonito que o outro. É, né? Vai dormir hoje, você? Não tem nem cama. Que isso? E nós não vai, não. Tá doida? Não vai dormir. É, você tá perguntando? Não. Eu tô mostrando na casa. Ah, é que ninguém vai passar. O povo vai parar de desvair um pouco agora. Por quê? Ah, vai desvair você agora. Ah, sai fora. Não. Não, velho. Tá louco. Não, não, não. O quê? Ué, mano. Não, para. É nesse dia, né? Não acho que não. É sério. É só um miro. É, não. Agora a gente... Tipo, igual eu falei. Eu tô explicando essa história pra todo mundo. Lembra, tipo, quando você começou a ir lá em casa e você falou que era bombeiro e ninguém podia saber? A primeira casa lá. Eu tinha o sofá que eu morava com a minha mãe. Aí depois eu conheci a Nath. Aí eu comecei a morar lá em casa e tudo mais. Aquela história toda. A primeira casa. Então, aí a Nath, eu era o namorado dela. Aí a Nath terminou. Assim. Aí a Nath ficou morrante sem se ver. O que é que você tá se vendo? Não, é pra mostrar... Quando eu termino, eu brigo. Ah, né? Nós, tipo assim... Não se falava muito, né? Agora a gente virou assim amigo. É bom, mano. Amigo. É amigo. Não, mas é. É, ué. Ué, ué. Não é verdade? Não é assim? Ué, é. É, não. Eu também. Cadê o do Gui? Não sei. Eu sei que eu tô aqui. Por que você tá me seguindo? Você sai daqui. Você acha legal? Nós estamos invadindo o quarto do Gui. Esse aqui é o quarto do Gui agora. Nossa, esse era pra ser o meu. Nossa, grande também. Bonito. Tem uma banana aqui. Gostei. Nossa, todos os quartos são chiques, né? Legal, né? Estilosos. Aqui tem... É bem grandão. Tem espelho. Tem isso aqui. Aí ele tem uma banheirinha ali. Porção. Porção. Tudo... Tudo as coisas aqui. Nossa, que legal. Legal, né? É top demais mesmo. O que foi? O que foi? Você é gol com esse holofote aqui. Dá, já te mostrei toda a casa. Vamos embora. Daqui a pouco esse povo vai... Eu já tô com vergonha. E é isso? Vamos nessa, vamos nessa. Aqui sai pro... Meu quarto. Daí. Então é isso, Nath. Ó, gostei da sua casa. Eu falei, parabéns. Mas eu acho que você tem que ir conhecer a minha casa também. Não, eu vou conhecer. A minha casa. Mas suas amigas não vão ficar zoando igual os meus amigos. Não sei, hein? Não sei. Por quê? Liga, Lundi. Não prometo. Hã? Não prometo. Mas, ó, eu já já faço um convite aqui pra você conhecer a minha casa. Tá bom. Que, igual eu falei, todo mundo sabe, eu morava com os meus pais. Uhum. Agora eu moro na minha casa, igual você, né? Morando sozinho, independente. Não, eu quero conhecer. Eu quero muito conhecer essa casa. Vai mesmo? Vou, vou. E o meu quarto tá lindo, hein? Seu quarto já tá pronto? Tá quase. Tá terminando. Sério? Eu acho que até amanhã termina. Ah, então eu já vou ver tudo. Uhum. Ai, tomara que suas amigas não ficam zoando, mãe. Eu não prometo, não juro, hein? Porque meus amigos... Mas é bom, é legal, é engraçado. Não? E só vai tentar depois. Não. Brincadeira. Ai, gente, então é isso. Mostrei a minha nova casa pra Nath. Gostou? Amei. Gostou mesmo? Então, eu agora fui convidado a ir pra casa das sete mulheres lá, fazer uma visita pra ver como que é. Eu acho que o Gui já foi lá, né? A Tirina levou ele. Eu acho que o Gui foi o único que foi. Eu acho que o Gui foi o que levou. Então, gente, eu vou lá pra casa das sete mulheres, a Nath vai me levar lá, vou conhecer lá como que é, porque eu só vi por vídeo também. Eu nunca tinha conhecido, tipo, outra casa de youtuber assim. Ainda mais vocês que são meninas, então vai ser legal. Você vai gostar. A casa é bem bonita, bem ajeitadinha. Tem comida? Tem. Ai, meu Deus. No meu quarto tem os fundadores de secreto. Ai, meu Deus. Eu que eu gosto comigo. Eu gosto mesmo. Eu gosto assim. Eu gosto assim.